Boa noite galera, beleza? Tudo tranquilo aí? Tudo na paz, muitos estudos, muita informação, muito edital Estamos aí para divulgar mais um edital deste ano 2021 da Marinha Vamos lá, edital da Marinha 2021, seleção tem 437 vagas no serviço militar voluntário Nova seleção de pessoal na Marinha do Brasil inscreve até 31 de janeiro para 437 vagas de praças especiais e oficiais temporários de segunda classe da reserva em nove distritos navais Lembrando que é até 31 de janeiro, hein? Beleza? A Marinha do Brasil comunicou a abertura de um novo processo seletivo com 437 vagas para ingresso de candidatos de nível superior nas áreas de saúde, engenharia, magistério e áreas técnicas no serviço militar voluntário Para ingresso como praças especiais ou oficiais temporários de segunda classe da reserva da Marinha nos seguintes distritos As inscrições começam na quarta-feira, 20 de janeiro e seguem até o dia 31 deste mês As remunerações não foram divulgadas, mas seguem o plano de cargos da Marinha para temporários No primeiro distrito são 222 vagas no estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo Para áreas de odontologia, enfermagem, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, terapia, ocupacional, administração, biblioteca e economia Ciências contábeis, comunicação social, direitos, estatísticas, informática, história, psicologia, serviço social, inspetor naval, ciências náuticas, pedagogia, engenharia ambiental Engenharia civil, engenharia cartográfica, engenharia de arquitetura e urbanismo, engenharia de produção, engenharia de sistemas de computação Engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, engenharia metalúrgica, engenharia naval e engenharia química No segundo distrito naval que compreende estados da Bahia, Sergipe, Norte e Sudoeste de Minas Gerais São 21 vagas para farmácia, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, administração, ciências contábeis, psicologia, serviço social, engenharia civil e engenharia de telecomunicações O terceiro distrito naval dos estados de Alagoas, Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba Tem 26 vagas para áreas de cirurgião dentista, enfermagem, direito, tecnólogo em sistemas de navegação, historiador naval, pedagogia, farmácia, fisioterapia, nutrição, informática, serviço social, engenharia ambiental, inglês, educação física, oftalmologia e gastroenterologia O quarto distrito naval que compreende os estados do Pará, Amapá, Maranhão e Piauí E oferece 20 vagas nas especialidades de cirurgião dentista, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, ciências contábeis, educação física, psicologia, pedagogia, engenharia elétrica, engenharia mecânica, medicina, especialidade em psiquiatria, anestesiologia e oftalmologia O quinto distrito naval que fica nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina oferta 18 vagas nas especialidades de odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, engenharia civil, engenharia de telecomunicações, administração, ciências contábeis, ciências náuticas, direito, psicologia, serviço social, inglês e pedagogia Para o sexto distrito naval que abrange os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul oferta 14 oportunidades nas áreas de enfermagem, administração, ciências contábeis, direito, psicologia, engenharia civil, engenharia cartográfica e engenharia naval Já o sétimo distrito naval dos estados de Tocantins, Goiás e o distrito federal contam com 20 vagas para áreas de odontologia, farmácia bioquímica, farmácia, veterinária, enfermagem, fisioterapia, foneodiologia, administração, comunicação social, mídias digitais e eletrônicas, hotelaria, informática e sistema de computação O oitavo distrito naval que envolve os estados de São Paulo, Paraná e sul de Minas Visa preencher 64 vagas nas especialidades de odontologia, administração, ciências contábeis, ciências náuticas, pedagogia, física, engenharia ambiental, engenharia civil, engenharia de material, engenharia de produção, engenharia de sistema de computação Engenharia de telecomunicações, engenharia elétrica, engenharia eletrônica, engenharia mecânica, engenharia mecatrônica e engenharia naval Por fim, o non-distrito naval dos estados do Acre, Amazonas e Roraima disponibiliza 32 vagas para os estados do Amazonas nas funções de médico radiologista, médico pediatra, odontologia, medicina veterinária, administração, ciências náuticas, inspetor naval, direito, estatística, informática e infraestrutura Psicologia, serviço social, química, sociologia, engenharia ambiental, engenharia de sistemas da computação, engenharia elétrica Os candidatos classificados dentro do número de vagas serão convocados para cumprir um período inicial no serviço militar voluntário com a duração de 12 meses Inscrições e provas As inscrições já estão abertas e devem ser realizadas até as 23h59 do dia 31 de janeiro de 2021 pela internet Nos endereços eletrônicos de cada um dos distritos navais, no site da Marinha Será cobrada a taxa de inscrição no valor de R$ 130 A seleção dos candidatos será feita por meio das seguintes etapas Prova objetiva de eliminatória e classificatória Verificação de dados biográficos e verificação documental Inspeção de saúde, teste de aptidão física, designação, incorporação e incorporação As provas objetivas terão 50 questões de língua portuguesa e conhecimentos específicos da carreira naval E serão realizadas no dia 28 de março de 2021 Nos locais e horários divulgados por distrito naval em seu respectivo site Haverá ainda um teste de aptidão física que envolverá Natação, 25 metros em até 50 segundos para homens e 1 minuto para mulheres Corrida 2.400 metros em 16 minutos para homens e 17 minutos para mulheres Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Bom, é isso Então, serviço voluntário aí da Marinha do Brasil Pra você que quer entrar como praça e oficial As inscrições começaram dia 20 e vai até 23 horas e 59 minutos do dia 31 de janeiro de 2021 Beleza? Embaixo, como sempre, vou colocar o link para você fazer a inscrição Vou colocar lá o site da Marinha do Brasil para vocês fazerem suas inscrições aos interessados Beleza? Forte abraço a todos vocês Bons estudos, uma boa sorte Se empenhem Manda bronca e vocês irão conseguir Curtam, compartilhem Se inscrevam Qualquer dúvida aí, faça sua pergunta Que eu terei imenso prazer em responder a vocês Um forte abraço, bons estudos Se Deus quiser, vocês vão conseguir aí Uma boa profissão nessa vida Valeu? Abraço a todos Até a próxima E Ad sumus Tchau